O esquivo gato bravo gato bravo é seguramente um dos mamíferos mais raros e ilusórios que habitam em Portugal. Pelo que fotografar um destes felinos em ambiente selvagem é um objetivo difícil. Este macho, fotografado na Serra de Montezinho no final do verão de 2017 por uma câmara de armadilhagem, explorava um matagal de carquejas, urses e gestas. A cauda espessa e arredondada na ponta, com bandas escuras bem marcadas, visíveis nesta imagem, a cabeça larga e pescoço robusto e a lista escura que percorre o dorso desde a nuca à base da cauda, são características morfológicas do gato bravo. Porém, distinguir um gato bravo do seu parente doméstico nem sempre é fácil, pois os gatos domésticos resultam da domesticação de uma subespécie de gato bravo, que terá ocorrido no Médio Oriente há quase 10 mil anos. Além disso, é frequente a hibridação de gatos bravos com gatos domésticos que visitam habitats naturais, o que complica a sua diferenciação. Segundo Paulo Célio Alves, investigador da Faculdade de Ciências e do Cibio da Universidade do Porto, a hibridação com gatos domésticos é provavelmente uma das principais ameaças à conservação do gato bravo em Portugal e na Europa Ocidental. Para este investigador, a falta de conhecimento da população em geral sobre a existência deste pequeno felino e a confusão que existe entre essa espécie selvagem e o gato doméstico, bem como o desconhecimento sobre diversos aspectos da biologia da espécie, põe em causa a conservação do gato bravo. Tio Tio Transcrição e Legendas Pedro Negri